Mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa câmera é tão antiga. Deve significar alguma coisa. O que é que eu não estou vendo? O mesmo vestido. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?